Bom, 26 de agosto, são 4h42 da tarde, 19h42 aí na hora universal, tô no meu intervalo de serviço, eu dou um punho aqui em casa, vou tomar um cafezinho, comer umas frutas, cafezinho são as frutas né, eu já aqui desde de novo pro serviço, e eu aproveito pra dar uma bisbilhotada aqui né, que tá chegando nessa hora o TC, e eu tô aqui com a loop, né, e eu tô assim abismado pela hora, pra mim não é comum, se alguém já conseguiu isso, por favor né, que me informem, pra mim não é muito comum isso não, em 49 metros aqui, na frequência de 5.915, que essa hora que transmite é a Zâmbia, em NBC, com 100 quilos, não tá um sinal, mas espetacular, mas pela hora, pelo sol né, a gente tá na tarde aí, em 49 metros um sinal desse chegando aqui pra mim não é muito comum, não tá como eu disse, não tá espetacular, mas tá chegando, ó, abri o volume aqui. Passar pra banda lateral, eles tem voados ó, vou pegar aqui. Então daqui vamos lá, vamos lá. Vou botar para a M. Abertura de 6. Sem o sincrono. 4 de abertura, 2.3. Legal sincrono. Então está aí. A Lupe trabalha bem. É isso. Sérgio, forte abraço. E eu estou voltando para a Labuta.